MIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIM Bom, galera, dessa vez aqui eu queria fazer pra vocês mais um vídeo no canal, beleza? Hoje aqui um vídeo muito feira, beleza? Aqui no caso eu vou estar ensinando pra vocês a construir uma porta automática 2x2, beleza? No caso eu vi esse tutorial aqui no canal num gringo Então basicamente aí eu vou deixar o link do vídeo aí na descrição Se eu lembrar de pegar depois, obviamente obrigado a ele aí, beleza? E no caso aí, eu tô fazendo isso aqui na 0.15 Porque pra vocês que não sabem, 0.15 vê os pistões, etc E tá muito bacana mesmo, porque dá um delay aqui que fica muito, muito louco, beleza? Vou mostrar pra vocês, eu já fiz ela aqui, vou até entrar de costas pra vocês verem E olha só que fera, mano, é muito legal mesmo essa porta aqui Porque ela, vamos dizer que meio que dá um delay pra abrir Então você consegue ver ela meio que puxando assim e é muito fera mesmo, beleza? É bastante simples você tá fazendo ela e você vai aprender nesse vídeo aqui Se você obviamente estiver assistindo, né? Se você não estiver assistindo, acho que você vai tá perdendo uma coisa bastante legal Então vou ensinar pra vocês agora, beleza? Bom galera, eu voltei aqui então, bora lá fazer essa porta, beleza? Primeiramente aí, os itens que você vai tá precisando pra fazer essa porta Vão ser no caso, o pistão com slime aqui, beleza? A redstone e também a tocha de redstone Porque são itens bastante simples E um outro bloco que no caso vai ser pra você cobrir a estrutura depois, beleza? Pode ser qualquer tipo de bloco mesmo Acho que a de iron fica bastante legal Mas tem outros blocos que realmente ficam bonitos pra caramba também Bom, vamos lá então Você primeiramente vai tá fazendo um, vamos dizer que Duas linhas aqui de três blocos no chão, beleza? Meio que desse jeito aqui, ó Dois por três, é um quadrado Não é um retângulo dois por três, né? É um quadrado, eita brula Quadrados tem lados iguais, né? Aqui é diferente Então esse daqui é bastante simples, beleza? Você também vai cavar No caso aí vai ter aquele dois de profundidade Então vai ser aqui basicamente, beleza? Pra não... Se você cavar mais... Se você tiver no do flat E cavar e aparecer esse bagulho aqui, tá errado, beleza? Porque no caso se aparecer o... A bedrock tá, vamos dizer que mais fundo do que precisa, beleza? Deixa eu cobrir aqui pra não ficar feio E pronto Tô colocando alguns blocos errados aqui Porque acho que tá meio bugado aqui Em qualquer lugar que eu encosto Eu tô colocando bloco, mas não vem ao caso Bom, depois daqui você vai pegar bem o meio dessas partes aqui, beleza? Essa daqui e essa daqui E vai cavar mais três blocos para o lado, beleza? Então vamos lá Um, dois, três E legal Pronto Agora você vai quebrar os dois blocos da frente Desses dois, os três pulados aqui que você fez E vai ficar desse jeito, beleza? É bastante simples mesmo Agora você vai pegar sua tocha de redstone E vai colocar Opa, colocando aqui no lugar errado Vai colocar em cima desse bloco aqui Pra ficar de pé bem desse jeito, beleza? Então é muito simples Agora pega a tocha de redstone E vai folhear aqui embaixo com ela Folhear, acho que na palavra assim Vai colocar ela toda aqui embaixo, beleza? Então, vamos dizer que já tá quase pronto, beleza? Porque agora você vai fazer o seguinte O bloco que você quiser No caso, tá colocando Pra abrir a porta Pra toda a porta C No caso, tá usando essa argila amarela aqui, beleza? E no caso, colocar ela em cima dessa tocha, beleza? Porque a tocha vai dar ainda uma carga na redstone Eu não manjo muito Então se eu estiver errado Mas eu sei que vai funcionar, beleza? Acho que dá uma carga na redstone, é isso mesmo E ela vai ficar meio que acendida desse jeito Então aqui já tá quase basicamente pronto Agora é só a gente tá tampando Aqui essa parte, beleza? Eu vou tapar aqui, vamos lá Acho que vou colocar um marrom com o amarelo Porque eu sei que fica bastante legal E a senhora ovelha pode sair daqui, beleza? Bom, agora eu vou pegar o pistão aqui Só vou colocar ele mirado pra cá E outro também mirado pra cá E pronto Agora eu vou fazer isso do mesmo lado E legal, pronto Agora como o slime ele tem Como esse pistão aqui ele tem slime Ele vai tá no caso puxando o bloco Que a gente vai tá colocando aqui Vamos dizer pra ser a porta Que no caso vai ser esse daqui E é muito simples Eu vou cobrir isso daqui agora Então vamos lá Bom galera, cobrir aí, beleza? Então ficou desse jeito Eu acho que eu coloquei um bloco a mais aqui Ô bug maldito Será que que é isso, né? Mas no caso tá pronta aqui a porta Agora a gente só vai colocar A nossa pressura e plate aqui Que pode ser tanto de madeira Quanto de... Ah... Quanto a de iron A de pedra Etc, beleza? Inclusive se tiver um bagulho aqui Ah, não Pensei pra isso continuar aqui Eu pensei que ela tinha saído Mas agora é simples mesmo Agora é só você chegar aqui E pisar em cima das pressuras de plates E pronto Elas vão tá aqui E pronto A porta vai se abrir, cara Isso daqui é muito bacana mesmo Se você for fazer na entrada da sua casa aí Porque vai dar um toque a mais Aí você não vai precisar Tá apertando aí um botão Se você quiser também Você não vai tá precisando Ah, tocar na porta pra abrir ela Então é uma coisa super simples mesmo, beleza? Mas então basicamente foi isso aí mesmo Se você gostou do vídeo Deixe seu like, inscreve no canal Compartilhe seus vídeos Muito obrigado pelo apoio Que você tem a condição férias Rumo aí, galera Aos 37k a gente consegue Em 5 anos sociais Que vão estar na descrição No Twitter, Instagram e Facebook Deixe seu like aí E é nóis Deixa eu tocar uma flecha Daquela ovelha ali Vou até pescar ela mesmo, vai Deixe seu like aí então Me sigam no Twitter Como eu já disse pra vocês Olô com certeza E falou